A equipa sub-23 de futebol do Lavarense recebeu e venceu, na tarde deste sábado, dia 12 de março, o Atlético Clube de Gervid por 2-0, em jogo da sétima jornada do Campeonato Esperança Sub-23 da fase de promoção. A primeira oportunidade de golo surgiu para a formação de Carlitos, aos 5 minutos de jogo. Já aos 11 minutos, Daniel Medas fez o 1-0 para o Lavarense. 11 minutos depois, foi a vez do Gervid ameaçar a baliza adversária. Remate de Célio, mas o guardião Lavarense a levar a melhor. Foram várias as oportunidades de ambas as partes, mas com uma ligeira superioridade por parte do Lavarense, que podia ter aumentado vantagem no marcador. Já o Gervid ia contrariando as investidas dos da casa e foram em busca do empate a uma bola. Porém, no apito para o intervalo, 1-0 era o resultado a favor do Lavarense. A etapa a complementar começou de forma atribulada, com a expulsão de Bruno Teixeira, devido à acumulação de amarelos e, consequentemente, o Lavarense jogou 38 minutos, com 10 jogadores. Hora a jogar com menos um jogador, o Lavarense teve de recuar no campo e reforçar a defesa para impossibilitar o empate do Gervid, que à medida desta segunda parte, ia reforçando a linha do ataque. No minuto 70, oportunidade para o Gervid igualar o marcador. Remate de Diogo Castro e a bola para a Lívidos da casa, a bater em cheio na trave. Em cima do apito final, o Lavarense chegou mesmo ao 2-0 por intermédio de Bruno Silva. 2-0 foi o resultado final, com vitória para o Lavarense. No final desta partida, cada representante fez um balanço da partida. Já foi um jogo extremamente difícil. Duas equipas que, em termos de valor, estavam equiparadas. Equipa que meteu mais querer, mais determinação, mais espírito. E, de certa forma, a equipa que se adaptou melhor às condições do campo. Foi, essencialmente, esses fatores que levaram a minha equipa a conquistar os três pontos, digamos assim. Estou bem disputado. Infelizmente, o resultado pendeu pelo lado deles. Mas, pronto, isto é futebol. Eles tiveram duas oportunidades. Marcaram-nos. Nós não marcámos. Tenho que dar os parabéns ao Lever pela vitória deles. Na próxima jornada, o Lavarense recebe o Ataiense, enquanto que o Gervid viaja ao terreno do Baltar. E, de certa forma, o Gervid viaja ao Lever pela vitória deles.